Olá, seja bem-vindo a mais esse vídeo. Meu nome é Sérgio Nogueira e eu sou fundador do Radiestesia.net, que hoje é o maior site de radiestesia e radiônica da língua portuguesa. Neste vídeo, eu falarei um pouco de radiestesia e crenças. É necessário acreditar, ter uma crença religiosa para ser radiestesista? Para ser radiestesista, eu preciso de praticar alguma forma de religião específica? É necessário ser espírita, ou esotérico, ou católico? Então, eu vou abordar um pouco este tema. Se você gostar deste vídeo, por favor, nos ajude compartilhando, dando seu joinha. Aproveite e se inscreva em nosso canal, ative o sininho para receber as notificações e todas aquelas ações caridosas que nos ajudam tanto. Muita gente me diz o seguinte, Sérgio, eu acho radiestesia interessante, mas eu sou de uma religião X e a gente tem uma certa preocupação, né? Se radiestesia é alguma forma de magia, se radiestesia é alguma forma de religião, qual o tipo de crença que eu preciso ter para praticar radiestesia. E eu costumo dizer para essas pessoas o seguinte, você não precisa ter crença nenhuma para praticar radiestesia. Aliás, você não precisa ter crença nem na própria radiestesia, tá? Quando eu peguei um pêndulo pela primeira vez e comecei a praticar radiestesia, eu não sabia se ela funcionava, se ela não funcionava. Eu tinha lido lá numa revista que funcionava, lá tinha um treinamento, e eu peguei aquilo e comecei a fazer e descobri que realmente funcionava, ok? E a radiestesia, na minha vida, ela sempre foi muito independente de qualquer crença pessoal que eu tenha mantido. Desta forma, a radiestesia não tem relação nenhuma com alguma religião específica, ok? É possível, é plenamente possível você ser de qualquer religião e praticar a radiestesia também, ok? Inclusive, nós orientamos os radiestesistas da nossa escola a nunca levarem para dentro da radiestesia suas próprias crenças religiosas, porque isso muitas vezes até acaba iludindo a pessoa em alguns pontos, tá? Ah, Sérgio, mas você mesmo, eu mesmo, né? Eu falo, você fala tanto em chakras, corpos sutis, aura, isso são conhecimentos que estão relacionados a religiões. Olha, da forma que eu entendo, isso só está relacionado à religião porque inicialmente começou a ser falado dentro de alguns meios religiosos. Eu não entendo como uma forma de crença. Assim como a química, originalmente, ela começa sendo falada dentro da alquimia, ok? E ninguém coloca em dúvida a química hoje. A astronomia, ela começa a ser falada dentro da astrologia, que é a mãe da astronomia. Então, um astrônomo, como ele estuda os astros, nem por isso necessariamente ele tem que acreditar em astrologia. E boa parte dos astrônomos, inclusive, não acreditam. Então, eu entendo dessa forma essa questão de chakras, aura e tudo mais. Mas, se você entende de outra forma também, pode ter certeza que você não é obrigado a inserir esses conceitos dentro do trabalho de radiestesia. Devemos ter em mente que no século XIX, começo do século XX, aqueles padres que praticavam radiestesia, os primeiros radiestesistas, que eram de diversas religiões ou de religião alguma, eles não utilizavam esses conceitos de chakras e corpos sutis e aura, duplo etérico e outros. E tinham um excelente trabalho em radiestesia. Você pode utilizar perfeitamente a radiestesia, sem levar em conta qualquer coisa que você não concorde, que você entenda como sendo espiritualmente conflitante com a sua crença. E pode ter certeza que é plenamente possível desenvolver um ótimo trabalho. Falei lá do começo do século XX, mas até hoje eu conheço vários radiestesistas que são completamente ateus. Eles não utilizam nada disso que eu comentei, e nem por isso o trabalho deles é ruim. Isso não tem relação direta. Aquilo que você vai utilizar dentro do seu trabalho de radiestesia é aquilo que você entende, que você pesquisou, que você percebeu que dá resultados, e dá resultados de forma constante, de forma repetitiva. Então, basicamente, é isso. Para praticar radiestesia, você não precisa ser de uma determinada religião, você não precisa manter determinadas crenças, você não precisa acreditar nem em mim, nem na própria radiestesia. Você pode começar a praticar radiestesia e começar a observar os resultados que você alcança. Então é isso, pessoal. Um forte abraço. Gostou desse conteúdo? Quer praticar radiestesia de qualidade? Aproveite para conhecer os nossos cursos da Escola Internacional de Radiestesia. E você terá uma ótima formação. Dúvidas? Por favor, nos envie. De repente, a sua dúvida é a dúvida também de outros visitantes do canal. Então, forte abraço. Até mais.